Feliz Natal Feliz Natal Valeu, Feliz Natal Valeu, Feliz Natal Salve rapaziada do canal, BandaMotovlog iniciando mais um videozão Hoje, carreata de Natal, especial de Natal Pra criançada aqui do bairro Morro do Meio A gente tá indo ali pro Arena Joinville No estádio do Jeque Pra se encontrar com a rapaziada Onde a gente fez aí, se organizamos durante esse mês de novembro e dezembro Com arrecadações, com balas, brinquedos Pra fazer essa festa aí de final de ano pras crianças ali do bairro Morro do Meio Essa parceria aí veio com a página Amigos do Ben Joinville E a gente tá fazendo essa parceria aí com o Grupo Loucos do Sul Onde a gente vai tá fazendo a campanha aí de Natal A rapaziada já tá aí, ó E aí Tudo no clima, já Lá um salve que tá gravando E aí, papai noel Tudo bom? Oi E aí, gente? E aí? Boa Nossa Nossa Eu já dou de moto Vai E aí E aí E aí Bom Novas, né? Aí rapaziada Iniciando agora o nosso Releão de Natal Em parceria com Amigos do Ben Estamos aqui com a galera do Grupo Loucos do Sul E estamos aí iniciando o Releão Tá gravando? Tô gravando Bora Então é isso aí, rapaziada Rolêzão de Natal Carreta de Natal Junto com a galera do Loucos do Sul Página Amigos do Ben Deu pouco a galera Que não é a sua mãe Porque Tá tendo o rolê Do Grupo Motoboy Joinville também Rapaziada Tá fazendo um rolêzão de Natal aí Para as crianças do Iraberalba Aqui em Joinville Ó o João da Quadrada Dá um salve, cachorro Salve, cachorro Precadinho Puxadinho o motor Da motoca Donando aí Aleba Tacão Rol, rol, rol 43 40 20 21 22 28 22 Vem cá, は, ha, vou pegar a valinha Feliz Natal! Feliz Natal! Bom trabalho pra vocês! Feliz Natal! 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 Bom serviço para quem está trabalhado! Tudo bem! E como não pode voltar, o seu velhinho! Feliz Natal! Rol, Rol, Rol! Atenção Torro do Meio Região! Está passando o carro do Amigos do Meio! E como não pode voltar, o seu velhinho está aqui! Rol, Rol, Rol! Feliz Natal! Feliz Natal! Rol, Rol, Rol! Feliz Natal! Aqui! Aqui! Pegou mais um aqui! Pegou três, fechou três, fechou Valeu Aqui ó Valeu, Feliz Natal Valeu, Feliz Natal Estamos chegando na igreja, rapaziada Onde a gente vai fazer a ação ali Entregar os presentes para as crianças Já fomos dando umas bolinhas na rua Aê Dudu A menina que foram lá, cara, que não ganhou Ah, que pena Eu não vi Onde é o que foi? Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Oh! Então, não! Então, não! Ei, ei! Ei, ei! Ei! Ei, ei! 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 Ei, ei! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô João, tira da vandalista, vai queimar com a perna da senha do centro E a querida empurrida, beleza, vai comparecer ao carro de sol E agora estaremos a agradecer ao nosso ensaio Para dar a foto, o verão que vai virar a batalha Gente, boa tarde, cadê a senhora? Não estou vendo ela, cadê? Ho, ho, ho Gente, assim, boa tarde para todo mundo É uma alegria a gente estar aqui com vocês na catarse, tá? A gente trouxe brinquedo para todo mundo Fala para todo mundo Tem um cachorro quente lá depois Ho, ho, ho A gente quer falar que é assim Não é a primeira vez que a gente está fazendo isso A gente já vem nessa caminhada aí há 11 anos E agora no Natal Ho, ho, ho Depois a gente escolheu muito, estudar muito A gente encontrar a Janara que está aqui com nós E vocês foram selecionados para ganhar a festa de Natal do Ani Muito Bem Janara, tá um pão É com muita alegria que a gente está fazendo isso A gente tem os nossos parceiros Porque se não fosse por eles, nada estava acontecendo Todo mundo, eu não sei se todo mundo viu ali Mas foi uma campanha de alguns meses Então hoje eu quero agradecer primeiro a Deus Depois a cada um dos nossos parceiros O outro Zazu que está com a gente aqui Não só o que está gravando Estamos aí, evento Tirando o presente para que tenha assada Olha o gordinho aí Está gordinho, hein? Está morrendo, gordinho? É eu, caralho, estou derretendo Cadê o Papai Noel? Papai Noel! Está tomando água? Papai Noel! Papai Noel está com sede? Está cansado já? Oh, olha você aqui, cara Aqui tem pacotinho de balanços, aqui tem balanços O que é o meu amor? O que é isso, gente? É um pecado, meu amor Dá um pecado, meu amor Dá um pecado, meu amor Dá pra cá, não tem a gente doar O Jessica, manda quem ganhou a pinta para cá Quem ganhou a pinta para cá Quem ganhou a pinta para lá Quem ganhou a pinta para cá Tem um carrinho aqui Aqui, ó Ó o carrinho Caminhão Pequeno para todas as crianças aí, ó Crescimento, ó Loucos da Sul Ó meu amor Ó Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Chuva de suor Tá sozinho aí, carinho Quente, tá quente, rapaziada Mas é bacana aí a iniciativa da galera Todo mundo pegando presente O gordinho comendo Comendo bala, gordo? Bala da criançada Bala da criançada Crescimento Bala da criançada Bala da criançada Bala da criançada Quem não ganhou aqui Quem não ganhou aqui? Não ganhou o brinquedo, né? Já ganhou o brinquedo, né? Não ganhou ainda E aí, Panda? E aí? Preparando, então? Cachorro-quente para a criada? Vamos cachorro-quente para a assada aí. E aí? 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá